E mais um acidente foi registrado no cruzamento da rua Visconde de Inhaúma com a Bernardino de Campos. Já é o oitavo acidente em um curto período. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. A RP Mob informou que o local possui placa de parada obrigatória, devendo os condutores respeitarem a sinalização existente.